Tava carente do nada, acionei essa dor, deva brotar na minha base Cremiado sacanagem, ela ia tomar porradeiro de leve Ela queria relacionamento com os caras do momento Ela sabe que nós é tralha e não vai se apaixonar Tentei namorar, mas não deu, tô na pista agora pra negócio Tem varar que me pede namoro, infelizmente agora eu não posso Tentei namorar, mas não deu, tô na pista agora pra negócio Tem varar que me pede namoro, infelizmente agora eu não posso Tentei namorar, mas não deu, tô na pista agora pra negócio Tem varar que me pede namoro, infelizmente agora eu não posso Tava carente do nada, acionei essa dor, deva brotar na minha base Cremiado sacanagem, ela ia tomar porradeiro de leve Ela queria relacionamento com os caras do momento Ela sabe que nós é tralha e não vai se apaixonar Tentei namorar, mas não deu, tô na pista agora pra negócio Tem varar que me pede namoro, infelizmente agora eu não posso Tentei namorar, mas não deu, tô na pista agora pra negócio Tem varar que me pede namoro, infelizmente agora eu não posso Tentei namorar, mas não deu, tô na pista agora pra negócio Tem varar que me pede namoro, infelizmente agora eu não posso Tentei namorar, mas não deu, tô na pista agora pra negócio Tem varar que me pede namoro, infelizmente agora eu não posso Tentei namorar, mas não deu, tô na pista agora pra negócio